Olá, você que acompanha a Telecab Canal 10, o nosso informativo, você que já está bem acostumado a ficar bem informado com a gente todos os dias, né? Seja nas redes sociais, seja através do nosso canal Telecab, pra você que é assinante Telecab, você já sabe, todos os dias tem o nosso boletim informativo diário pra você ficar bem informado e acompanhar tudo o que acontece em todo o Rio Grande do Norte. Hoje não é diferente, a gente vai começar falando de Apodi, sobre ações que a Vigilância Sanitária tem desenvolvido em Apodi, tem realizado para tentar evitar o crescimento da contaminação pelo coronavírus e combater essa Covid-19. A gente falou ontem sobre essa ação aí que estava sendo realizada pela Vigilância Sanitária, com a Polícia Militar e vários outros órgãos, que é aquele serviço de desinfecção dos veículos que chegam de fiscalização, esse trabalho inclusive está sendo realizado em várias outras cidades do Rio Grande do Norte. Em Apodi, a Vigilância Sanitária também visitou os comércios, o centro comercial da cidade, para explicar aos comerciantes quem pode funcionar, quem não pode, os que podem funcionar, como é que pode ser esse funcionamento e eles mandaram pra gente, o pessoal da equipe de Vigilância Sanitária mandou esse vídeo explicando pra gente a situação. A Vigilância Sanitária vem desenvolvendo um trabalho de orientação. Ontem, em parceria com a Polícia Militar e os Bombeiros Civis, seguindo o decreto 29.600, passamos do comércio da cidade, para orientar os mesmos, quais os que devem permanecer abertos e os que devem fechar. Os que devem permanecer abertos são os de serviços essenciais, de alimentos, que envolvem supermercados, restaurantes, lanchonetes, serviços de farmácia, serviços de saúde, oficinas, lotas de material de construção, distribuição de água, gás e também estamos desenvolvendo um trabalho muito importante que são as barreiras sanitárias. Elas acontecem na saída pra Mossoró e a nossa equipe, ela orienta todas aquelas pessoas que estão chegando, né? E também verificamos temperatura e há uma equipe para desinfecção dos pneus. Ações que precisam ser intensificadas e precisam continuar acontecendo para que a gente brigue forte mesmo com essa doença e mande ela, ó, lá pra longe. Agora vamos falar sobre outro assunto também muito importante, que inclusive as pessoas têm mandado mensagem pra gente, perguntando sobre o funcionamento de instituições, de órgãos. Hoje nós vamos falar sobre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Muita gente, muito agricultor, agricultora, precisa ali da entrada no auxílio maternidade, da entrada no aposentadorista, na dúvida, como será que está funcionando o sindicato em Apodi? Nós conversamos com o presidente, o Agnaldo Fernandes, ele que explica pra gente como é que está o funcionamento lá. Os atendimentos aqui na sede do sindicato estão funcionando com horário agendado. Os agricultores e agricultoras sócios do sindicato podem, que estão precisando, requerir benefício com a aposentadoria, a sala maternidade, o auxílio doença, podem ligar nos números de WhatsApp dos nossos diretores, que os diretores vão agendar o melhor horário para atender você. Nesse período de pandemia, nessa crise toda, é importante adotar essas medidas de segurança para evitar aglomerações aqui e cuidar da saúde, tanto dos nossos atendentes, dos nossos diretores, como de vocês que precisam desses serviços. Mas se aposentar, completou a idade, o salário maternidade está precisando requerer, é só ligar e agendar que o atendimento é providenciado. Os agricultores e agricultoras podem dar entrevista, trazer todos os seus documentos, que a gente escandeia, colhe a entrevista e encaminha diretamente para o INSS. Daí é gerado um protocolo e os agricultores esperam em suas casas o resultado do requerimento. Então, vamos prevenir futuramente, quem sabe, logo em breve, essa crise tem passado e a gente vai se vendo e matando a saudade, fazendo contato social. Mas, por enquanto, cada um em casa e saindo somente o essencial. Um abraço. Nós já falamos, inclusive, sobre outras instituições dos nossos informativos, instituições que não têm nenhum tipo de atendimento, como o caso do INSS, Central de Cidadão, por exemplo. No decorrer dos nossos informativos, a gente vai sempre atualizando essas informações para você. E claro que a gente não poderia terminar o nosso informativo sem antes também trazer alguns números da doença, da Covid-19 no Rio Grande do Norte e em algumas cidades, principalmente da região Oeste Potiguar. Enfim, para você ficar bem informado, como estão as notificações, os casos confirmados e os casos descartados. Começando sobre os casos totais no Rio Grande do Norte. Esse último boletim divulgado pelo governo do dia 13 de abril, um novo boletim deve ser divulgado ainda hoje. Nesse último boletim do dia 13, havia 2.430 suspeitos no Rio Grande do Norte, mais de 1.900 casos descartados, 376 casos confirmados e 18 óbitos. Esse boletim do dia 13 de abril deve ser atualizado ainda hoje, neste dia 15. Passando por algumas cidades, começando pelo município de Baraúna, que há tempos não atualizava esse boletim. Atualizou ontem, dia 14, às 18 horas, até às 18 horas. Esses eram os números lá na cidade de Baraúna. 30 casos sob investigação, 22 casos já haviam sido descartados, não há nenhum óbito lá em Baraúna confirmados e também nem um caso confirmado de Covid-19. Quem divulgou o novo boletim também ontem, dia 14, às 19h30, foi a cidade de Caraúbas. De acordo com o boletim, Caraúbas tem hoje 3 casos suspeitos, já descartou 10 casos e tem um caso confirmado. Sobre esse caso confirmado, a prefeitura também informou no mesmo boletim que já é um caso curado. A gente segue acompanhando esses números e torcendo para que eles diminuam. Inclusive, tem muitas ações sendo realizadas pelas prefeituras. A gente parabeniza os gestores que, neste momento, têm tomado essas atitudes e têm dado prioridade no combate a essa doença. Parabéns aos gestores. Continuem assim, lutando pela saúde e fazendo com que esse vírus vá embora. E a gente continua acompanhando tudo para você ficar bem informado. Então, continue ligado na Telecab, segue nossas redes sociais, fica lá no nosso canal, que toda hora que a informação merece destaque a gente está aqui sempre deixando você atualizado. Nosso informativo volta sim a qualquer momento. Até lá!